Na chegada a Belo Horizonte, semblante de desânimo. A delegação estava cabisbaixa. Apesar de esperada, a demissão de Celso Rote deixou os jogadores ainda mais abatidos. Realmente é difícil você fazer um trabalho quando a pressão é da jeito que estava sendo. Então a diretoria acabou tomando essa posição e a gente respeita e a gente tem um campeonato longo ainda pela frente e a gente precisa continuar o nosso caminho. Celso Rote disse que não se sentia injustiçado e procurou demonstrar tranquilidade. O Ricardo tomou as atitudes que ele achou que eram coerentes. Mas logo depois o ex-treinador do Atlético deixou escapar uma certa mágoa com a decisão da diretoria. E quem faz avaliação de trabalho sabe que nós temos um percentual de aproveitamento de 64%. Quem tem esse percentual de aproveitamento certamente vai conseguir atingir um equilíbrio na equipe. Agora quem não fizer esse trabalho toma atitudes assim em cima da paixão, da passionalidade. Depois do desembarque da equipe no aeroporto da Pampulha, o presidente do Atlético deu uma entrevista aqui na sede do clube em Lourdes. Ricardo Guimarães negou que a decisão tenha sido influenciada pela pressão da torcida e disse que Celso Rote foi demitido agora para se evitar problemas maiores no futuro. A diferença de agora para duas ou três semanas atrás, apesar da posição na tabela não ter mudado tanto, é que a distância para os primeiros colocados aumentou. Então esse é um campeonato longo, mas que a gente também não pode perder tempo e a diretoria não pode ser omissa, tem que estar atento e tem que ter decisão, tem que ter atitude. Ricardo Guimarães admitiu que vinha sendo muito pressionado pela torcida, mas sempre evitou correr riscos desnecessários. Se a gente muda, é uma aventura, pode correr o risco de tirar um time que está com a campanha boa e numa aventura para buscar melhorar, ter um desempenho pior. O que aconteceu, como o desempenho caiu agora com essa estrutura, então chegou o momento adequado de mudar na hora certa, depois que o desempenho piorou.